O presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, entregaram a Ordem do Mérito Naval, que premia civis e militares que prestaram serviços relevantes à Marinha Brasileira. A advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, receberam a condecoração. Em mensagem lida durante a cerimônia, o presidente Michel Temer homenageou os premiados. Marinheiros, fuzileiros e servidores civis da Marinha do Brasil, nesta data magna, reafirmo meu reconhecimento à nossa Força Naval. Nosso país tem a certeza de poder contar com a continuada abnegação de todos os que fazem a grandeza da Marinha do Brasil. A cerimônia militar celebrou a Batalha Naval do Riachuelo, que marcou a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, no dia 11 de junho de 1865. Os dois países disputavam o controle da Bacia do Prata, que representavam uma saída para o Oceano Atlântico. Ao vencer, o Brasil garantiu o domínio sobre os rios Paraná e Paraguai. A batalha é celebrada há 152 anos e se tornou a data magna da Marinha Brasileira. Na mensagem do presidente Michel Temer, ele destacou o papel da Marinha na defesa nacional e no auxílio aos brasileiros. Para tantos brasileiros em comunidades isoladas, os marinheiros e os fuzileiros navais são a imagem da esperança. Graças a eles e a todos os nossos militares, populações carentes em rincões de nosso território recebem atenção, recebem apoio, recebem cidadania. 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 Cidadania.